É que você é sangue, mas também na minha, também na mesa, também no coração É como se fosse um cheiro que vai repetir o cheiro da provocação Eita que tremor e cheiro a flor Quando penso nela e sobe o calor E a saudade que ela me deixou 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 Eita, marraquina do escar a maranhão Ô bicho cheiroso, parece um pé de velhão Albertina, viu, meu amor? É gente fina começando pela cena Parece uma garganta das cavernas Entre o diabo e a da cruz, da cruz Boca murcha não tem, deixa ela vanguela Se tirar o sutiã, os feitos... Alô, Rairo! A muda é mais seca que o sertão do Ceará Tem uma pute no burro e catiga de gambá Me chama pra dança forró Albertina, você é um buracão Acabando o tesão, por onde você passa? Albertina, fica longe de mim Você tem cara de cupim E a puxinha chinchada, sai pra ela bagaçada É gente fina começando pela cena Parece uma garganta das cavernas Entre o diabo e a da cruz, da cruz Boca murcha não tem, deixa ela vanguela Se tirar o sutiã, nasce no cacete, leva ela A muda é mais seca que o sertão do Ceará Tem uma pute no burro e catiga de gambá Me chama pra dança forró Albertina, você é um buracão Acabando o tesão, por onde você passa? Albertina, fica longe de mim Você tem cara de cupim E a puxinha chinchada Albertina, você é um buracão